Redação de esportes, Jonas! Chega, Jonas! Pai do Martim, tem bebê a caminho, Jonas, aí na sua família? Como é que tá, né? Você, sua esposa, vamos ficar em um só, estão preparando mais um? Mas, além disso, gostaria de saber, a TV oficial do Corinthians soltou um material, né? E o Camisa 7 revelou bastante coisa, né, Jonas? Conta pra nós aí um pouco da tua vida pessoal, do Corinthians também. Michelle, esse spray chegou aqui, viu, Michelle? Esse spray chegou aqui na nossa redação. Tamo até tossindo aqui, o pau quebrando no Gazeta Esportiva, assim que é bom, né? Vamos que vamos, debate bom. Michelle, tô com calma, falando da minha vida pessoal, tô com calma pra esse segundo filho ou filha, né? Mas isso é assunto pra depois. Assunto pra agora, Luan, né? O Corinthians soltou um material sobre esse jogador que chegou com status de craque, que ainda não deu a resposta que todo mundo esperava, já foi alvo aí de protestos da torcida corintiana. Mas hoje deu uma entrevista bastante sincera pra TV oficial do Corinthians, falou sobre a infância difícil, né? O Lu é lá de São José do Rio Preto, foi criado sem a presença do pai, pela mãe e pela avó. E é corintiano roxo, desde moleque. Comemorou o título mundial de 2012, outras conquistas do Corinthians. Tinha esse sonho de vestir a camisa do Timão, mas agora vive esse momento complicado, né? De estar defendendo o clube do coração, mas sem conseguir corresponder às expectativas. E ele falou sobre essas cobranças que vem recebendo e até como ele tem lidado com os amigos corintianos diante da fase difícil que vive o Corinthians. Vamos ouvir o Luan, camisa 7 do Timão. Eu encaro isso com tranquilidade. Eu aprendi muita coisa na minha vida, já passei por muita coisa. Então, acho que cada um tem o direito de falar o que quer. Eu não deixo muita coisa de fora, né? Entrar na minha cabeça, me atrapalhar. Acho que nada que vier para me atingir, assim, dificilmente vai entrar na minha cabeça. Então, eu sou um cara muito tranquilo e muito maduro com isso. Quero dar sempre o meu melhor, quero poder ajudar o Corinthians da melhor forma possível. Só que são 11 dentro de campo, né? Então, não depende só de mim. Claro que às vezes a gente vai bem ou vai mal, isso faz parte. Mas eu quero poder estar sempre me dedicando, sempre me entregando para fazer o meu melhor. Eu penso assim, né? Eu, a minha família, os meus amigos, praticamente todos, são corintianos, né? Eu também. Então, o fato de eu estar representando, eu estar no Corinthians, é uma responsabilidade muito grande. Eu me cobro muito, muito. Da gente não ganhar um jogo, eu fico louco. Eu, às vezes, eu acabo nem dormindo, assim, às vezes eu nem falo com eles. Às vezes, assim, de vergonha mesmo, mano. Porque é um bagulho que eu sempre sonhei, né, mano? De estar jogando aqui. É isso, aí o Luan, né, gente? Bastante emocionado, falando dessa vergonha aí de ter que explicar para os amigos essa fase difícil do Corinthians. E o rendimento muito abaixo do esperado. Sempre bom lembrar, né, Michele, Celso, Garrafa. Foi o rei da América em 2017, quando defendia o Grêmio. Pois é, e essa música triste? É, precisa chamar a nossa equipe aí para pôr uma música para animar o Luan, né, velho? Você viu? Para uma música fúnebre no fundo, tocando o sino, velho. Ele já está meio triste. Ele já está 30 por hora. Os caras colocam a música. Pô, coloca um rock, sei lá, um samba, um pagode para acordar o Luan, Flávio, porque não dá, velho. Bota, dá para pôr a música, viu? Vê, dá uma olhada. Não fomos nós, né? Não fomos nós, não. Não temos nada a ver com isso aí, não, velho. TV Corinthians, né, que fez, é. Ô, louco, velho. Gente, é o seguinte, o Luan, ele é aquele tipo do caso do cara que paga pela expectativa dos outros. Como disse o Jonas, o Luan foi o melhor jogador da América em 2017. Verdade. Depois ele não jogou mais. Ah, há quem diga que ele teve um problema de contusão. Eu não vejo má vontade. Isso não existe. O cara quer fazer o melhor, quer ganhar o dinheirinho dele, ele é um profissional e tal. Só que ele não jogou nada em 18, 19. Viu para o Corinthians e está jogando o que ele jogou em 18, 19. Criaram uma expectativa que veio de 2017. Mas não veio. Aí é que toma alguma coisa antes do jogo, velho. Precisa de algo. Ô, Flávio, sei lá, coloca o dedo na tomada. É que sucesso? É que sucesso, velho. Tem que se ligar. Mas ele é diferente do jogador que estava no Grêmio em 2019, 2018? Não, mas o Corinthians contratou esse jogador. Nunca tão ruim. Mas ele não é ruim. Ele pega a bola, ele sabe o que faz com a bola. Olha. Ele é um jogador lento. Mas precisa vibrar, Flávio. Mas ele não é assim. Flávio, ele pode vibrar. Mas ele não é assim, Flávio. Ele pode ser lento, pode continuar com qualidade. Eu sei. Eu só quero saber, quem investiu nele, investiu no caminhão de dinheiro, atrás de um jogador vibrante. Eles contrataram esse jogador. Você, até como coach, a pessoa não tem que ter uma chama, uma centelha, uma vontade. Tentar mudar, tentar mudar, Flávio. Cada um é de um jeito. Mas dá pra mudar aí? Dá pra dar uma melhoradinha. Dá pra dar uma melhoradinha. 10% do Flávio. É, mas o cara é desse jeito. Quando você traz, leva um profissional, o que você quer? Não, o que você quer? Você quer um profissional como é um jogador currinho. O jogador ligado, tal, tal, tal. É, aí você traz o Luan. Cada um tem a sua personalidade. Tem que botar o trechinho final da entrevista do Luan. Personalidade é difícil, né, Garrafa? Você vai cobrar do cara que ele seja um vibrante. Nem na época, quando ele jogava no Grêmio, no 2017. Ele era, ele não era. Ele é um jogador técnico. Ele não é um jogador vibrante. Nunca foi. Então não adianta, gente. Isso aí é um caso perdido, velho, então. Não é caso perdido, é contratação errada pro time errado. O sistema de jogo é diferente. Sabe o time, talvez, ele pudesse dar melhor? Um choquezinho, dedinho afirmado, rápido. O time que ele pudesse dar melhor? Talvez no time como o Flamengo, que toca mais a bola. O time do Grêmio, que ele jogou, era o time mais toque de bola. O Corinthians não é jogador pra esse tipo de jogo. Agora, quem contratou? Pagaram uma furtura. Por quê? Isso tem que ser questionado. Ele, coitado, ele faz o que ele pode, mas é o jeito dele. Peraí, Jonas. Tem caso de Covid no Corinthians também? O Corinthians não tava zerado? O que aconteceu, Jonas? Conta pra nós. Pois é, Michelle. Mais um contaminado no Corinthians, né, pela Covid-19. Lembrando que o Jô e o Matheus Vital estão cumprindo quarentena, né? Não jogarão contra o Grêmio, né? Já vinham sendo desfalques aí do Wagner Mancini. E agora, o zagueiro Jemerson foi diagnosticado com a Covid-19. Inclusive, ele vivia a expectativa de ser relacionado pela primeira vez agora no domingo contra o Grêmio. Chances até, quem sabe, de estrear, né? Quem sabe, no decorrer da partida. Mas agora, também cumprirá a quarentena. Jemerson, portanto, diagnosticado com o novo coronavírus. E, além deles, mais dois funcionários do Corinthians. Michelle? É, pois é. A situação tá feia mesmo. Agora, olha, eu vou chamar o WhatsApp. Vou fingir que eu sou o Luan, tá bom? Agora a gente vai ver os recados do WhatsApp. Jonas Campos, direto da nossa redação, trazendo o provável time do Corinthians, que enfrenta o Grêmio domingo. Ave Maria, e tem baixa importante no Corinthians, né, Jonas? Pois é, Michelle. Duelo difícil contra o Grêmio na Neokímica Arena, 8h30 da noite, no Domingão. E desfalque, sim, pro Wagner Mancini, né? Os jogadores que contraíram o novo coronavírus. Como a gente já trouxe na nossa primeira entrada aqui ao vivo da redação. Jemerson, Jô e o Matheus Vital. O Rony, volante, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E aí ficam as dúvidas em relação a Ramiro e Bocelli, né? O Ramiro ainda em tratamento de um problema no tornozelo. No início da semana até dava a pinta de que ia pro jogo contra o Grêmio, mas hoje não foi a campo. Então agora tende a ser um desfalque, sim, pro Wagner Mancini. Assim como o Bocelli, que vem tendo bastante dificuldades aí pra enfrentar o Malon Balgin. Então, provável Corinthians, vamos colocar na nossa telinha aí. Cássio no gol, Fagner, Marlon, Gil e o Fábio Santos retornando à lateral esquerda, né? Não pôde jogar no último jogo contra o Atlético Mineiro por questões contratuais. Meio campo com o Xavier, que também volta. Cumpriu suspensão contra o Galo na última rodada. Cantilho, né? O Gabriel também pode aparecer por aí, mas a expectativa é de que o Cantilho ganhe uma oportunidade como titular. E o Luan na armação das jogadas. E mais à frente, né? Considerando a ausência do Ramiro, Jonathan Cafu pelo lado direito. O Otero pelo lado esquerdo. E o Matheus Davó, garoto que vem fazendo os seus golzinhos aí na referência do ataque. Esse é o provável Corinthians no momento décimo terceiro colocado, brigando na parte de baixo da tabela. Encarando um Grêmio do Renato Gaúcho que vem embalado e já é sétimo no Brasileirão, Michele. Valeu, Jonas. Perde de quanto, Corinthians? Que isso. Não, perde de quanto? Primeiro, sem torcida. Você faz a pergunta e ele faz um que é isso, mas tão cílico. Perde de quanto? De 1 a 0 ou de 7 a 0? Eu fico chocado com esse tipo de situação. Não, porque ele tem a melhor chance. Não, se tudo correr normalmente... Uns 3 a 0. Não, não sei. Vai perder. Se correr normalmente, perde. E se perder, daqui a pouco tem um jogo entre Red Bull e Bahia. Pode não parecer nada, né? Se o Red Bull ganhar, ele já passa o Corinthians. O Corinthians pode chegar na segunda-feira, dependendo de uma vitória do esporte contra o Atlético Goianiense, pra não estar na zona de rebaixamento de novo. Sim. 3 a 0, Grêmio. Então, sabe, não precisa ser 3, não. 1 a 0 já chega. O Grêmio é favorito. Essa história que o Grêmio tem em jogo pela Libertadores no meio de semana. Calma. O jogo é quinta-feira. Exatamente. O jogo é quinta-feira. Então, muita calma nessa hora. Vinha do Paraguai. E mesmo que se venha... Aliás, uma tática que o Grêmio promete usar é vir com a camisa do Guarani do Paraguai, né? Mas aí não tem jeito. Aí, aí você quer torturar o Chico Lange. O jogo é com o Guarani do Paraguai. O jogo é com o Guarani do Paraguai. Eles pediram a camisa do presidente. Já chega com a camisa do Guarani do Paraguai. Olha a cara do cidadão. Olha a expressão do cidadão. Não, é porque o Corinthians... O senhor é um provocador. Não, não. Não, não. É que o Corinthians e o Guarani do Paraguai tem alguma dificuldade. A fase já não tá boa. O Grêmio deve realmente ganhar. E o senhor fica com essa ironia pra cima do Corinthians. São táticas, né? Se tivesse torcida, o Corinthians tinha uma chance. Porque a torcida empurra o time, como eu nunca vi. Agora, a atual fase. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL